O Brasil é escandalosamente gigante, e você não fazia ideia. Para começar, o Brasil é o quinto maior país do mundo, com mais de 8 milhões de quilômetros quadrados. Por um lado, o Brasil tem uma área continental maior do que a dos Estados Unidos. Brasil é um pouco maior do que a Austrália. Também é maior do que a Argélia três vezes, sendo esse o maior país africano. O Brasil sozinho ocupa quase todo o continente sul-americano, sendo 48% do Brasil. O maior país da Europa cabe 13 vezes dentro do Brasil. Portugal cabe 92 vezes dentro do gigante brasileiro. O que vai te chocar é que, se você estiver em Roraima, é mais perto tu for para o Canadá do que o sul do próprio Brasil. O Amazonas é o maior estado do Brasil, e a nona maior subdivisão do mundo, sendo maior do que vários países, com tamanho similar da Mongólia. Esse vídeo foi difícil de editar, aprecie meu trabalho dando joinha e se inscrevendo no canal. Obrigado. Obrigado.